A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa a ser terceira fase do dia que compreende recebimento e discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Gil Pereira, deputado Noraldino e deputado Gustavo Valadares. Requer que sejam informados ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico relativo ao 2º quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Também dos deputados Gil Pereira, Noraldino e Gustavo Valadares. Requer que seja informado ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, relativo ao 2º quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requer também que seja informado ao presidente desta casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão do presidente da CEMIG, relativo ao 2º quadrimestre de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do presente. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto